Oiê, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com você uma receita super gostosa de bolo de banana com chocolate que assim, eu sou suspeita pra falar porque eu acho uma delícia, já que leva várias especiarias diferentes e você pode substituir o leite desnatado que eu usei na receita por leite vegetal, leite zero lactose ou até mesmo leite de coco que fica uma delícia Música 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 Viu como essa receita é super fácil e simples de preparar? Eu espero que você goste e compartilhe com alguém que você sabe que vai amar Inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma atualização, alguma dica que eu postar e dê uma passadinha lá no blog ou me siga nas redes sociais, por lá tem post diários Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Música Música